Vamos fazer isso agora. Eu vou aqui buscar um capacete que ganha aqui um voto do Mario. Este é um capacete que eu uso nas minhas aulas. Inconcredível. Com este capacete e tivemos muito visibilidade, que é o capacete das emoções, que alia também no jogo, é aprendizagem e fazer coisas diferentes. É uma logística grande no Mario, estes capacetes. É, mas vale a pena. E é delicioso ver as organizações e as emoções que se fazem a partir daqui do capacete mais feliz das emoções. E agora, já de seguida, chamo... Alberto Costa. Alberto Costa, delegado regional do IFP. Alberto Costa. Uma sala de palmas. Aplausos. 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 Bom dia a todos, meu nome é Alvaro Costa, desemprego neste momento as funções delegadas do Instituto de Informação Profissional. A minha primeira nota é para agradecer à organização, particularmente à forma, convite para o Instituto de Informação Profissional estar aqui a representar através da minha pessoa, que podia ser outro, mas sou eu com muito prazer, até porque tenho que dizer de funções na Organização Regional do Centro, como já foi dito, a maioria é um sítio particularmente bem escolhido para este evento. A minha primeira palavra é de reconhecimento e de apreço a todas as formadoras e a todos os formadores. É um papel particularmente importante na nossa sociedade, que nem sempre é devidamente reconhecido. O papel é que, no caso dos formadores que trabalham com este grupo de emprego, sabe, é uma instituição que emprego muitos formadores, é muito vasta, nem todas as pessoas ao mesmo tempo trabalham connosco, mas a nossa missão é ela para o mesmo edifício, e portanto os formadores que trabalham connosco também são muitas vezes confrontados com tarefas particularmente difíceis, porque a formação é muito vasta em termos domínicos, é muito vasta também pelos públicos alto. E se há formação para trabalhadores que estão nas empresas, há também formação para jovens, para adultos e para pessoas, é especial situação de vulnerabilidade. Começaram a estar no serve do serviço público, que em primeiro lugar na nossa missão são aqueles que têm mais dificuldade de aceder ao emprego e à formação na sociedade. Portanto, esses têm que estar em primeiro lugar na nossa missão. E os formadores são atores, portanto, fundamentais, eu não vou insistir em dizer porquê repetir, não estou a dizer isto aqui, porque estou perante uma porquê de formadores. Existem formadores, quem não viu nas minhas reuniões internas sabe que estou sempre a realçar esse papel e eu costumo dizer, que pode falhar tudo, menos um bom formador. Ainda que as condições, às vezes, estruturais, de edifícios, de apetrechos tecnológicos, podem não ser os melhores, mas um bom formador a tudo acorde e a tudo acorde, o que é exatamente a relação que ele é de parte de estabelecimento, um grupo de pessoas que é o mais fulcral nas aprendizagens que se vão conquistar. Também é escusado dizer que, quando se enfoca em alguém tendo histórias da sua vida, as pessoas mais importantes e mais significativas da sua vida, para além, obviamente, dos amores e dos amores, da família, de amigos muito próximos, professores e formadores, são pessoas que marcam, indiretamente, os itinerários de vida, como sabem. E marcam, a maior parte das vezes, os bons motivos e a esses são esses bons motivos que aqui importam a realçar. Então, hoje, quando enfoco, às vezes, os professores, perdoem muito, vocês pensam no seu passado, mas com certeza, de alguns professores e formadores que foram marcantes em momentos muito decisivos. Quero também felicitar a organização pelo tema deste encontro, o jogo, a curiosidade e o prazer que está na aprendizagem. Há muitos anos, ainda eu estava a fazer o meu curso na Universidade de Lima, que, como na memória a frase de um pensador, também é popularmente designado como pedagógico, em memória a professores da segunda-se dessa designação, chamada Alain, o professor francês que disse, ou tradito, o prazer não forma. Esta afirmação é quase provocatória no contexto deste encontro e deve, naturalmente, ser lida no seu contexto e no seu tempo. Mas, acima de tudo, lança e relança velhas, mas importantes, discussões que têm a ver com um outro problema que está associado à formação, que é o dos valores e outros desígnios. Afinal, que homem deve ser o homem? Com pente à formação também ela responder a esta pergunta? Tem a ver com esta pergunta? Ou é algo, como já ouvem dizer, que está a salar, que o formador tem muito difícil, essencialmente, a ver com as competências? Há, neste momento, um tema que é recorrente em seminários e encontros dos mais diversos. Tem a ver com o futuro, particularmente no mundo do trabalho. Exalta-se o papel das competências digitais, da inteligência artificial, entre um monte de outros temas sem dúvidas e importantes. O cyborg, o homem-máquina, todas as inquietações que devem o pensamento acerca do futuro. Também, por esta prevalência entre sistemas associados ao desempenho, à avaliação, à competitividade, de tudo o que tem a ver com um, cada um de nós, ser mais ou menos que outro, gosto particularmente deste termo, e o termo que nos situa, que nos base a alguma inquietude, e que nos base no fundo da aprendizagem, que não tem necessariamente a ver com um ser mais que o outro, ter maior nota que o outro, não é isso que é influenciar-se em termos do tema da aprendizagem. da aprendizagem. Houve alguém que disse uma frase, que eu às vezes recordo, que disse os deuses são sensíveis ao futuro, os homens são sensíveis ao presente, os sábios são sensíveis ao que se aproximam. Nós, deuses, não somos com certeza. Homens e mulheres somos. Sábios, o que podemos aspirar, penso eu, é ser um pouco melhores cada dia que passa. O problema é que também, para muita gente, incluindo sábios oficiais, o que se aproxima já estará determinado. É um futuro recolhido com o mundo dos deuses. Mas, verdade, é que as profecias também são um jogo. Há um jogo que às vezes estamos enredados e não percebemos, um jogo que vem sempre se apresentando como tal, um jogo demasiado composo, feito de números de dados, e muitas vezes, nestas profecias que se fazem, nos apresenta algo que, se aproxima, já está enredado, já está feito, e que é um mundo inevitável. E, portanto, lançando aqui o tema do início da apresentação deste encontro, e, se à aprendizagem, procuramos momentos que fosse, se transformasse num canalcelo de instituição, com um desafio constante, constituído por uma grande necessidade de situações novas e imprevisíveis, e, portanto, eu perguntaria, quantas pessoas desinteressadas de empreender, poderiam aprender? Quantas pessoas, se iludidas ou poderias, mas abraçariam de novo o mundo, se extenderiam com o conhecimento e com a aprendizagem? Quantas pessoas poderiam tornar sábias no sentido mais bom do termo? Desejo-vos um ótimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Muito obrigado. E, já de seguida, vamos ao primeiro painel, que é o jogo com uma sinfonia química para aprendizagens consistentes. e, depois, passo a chamar José Amoroso, do IPL. José Amoroso, que é bom ver que é um professor de vantagem. E chamo-me também a Jorge Ricardoso, professora. Jorge, podes vir. E, depois tem que aprimorar. Vá lá, vamos ter a palmas. Ah! Exatamente. Ah! E vamos ter Ana Láge, por aí na psicóloga. Ana! Muito obrigado. Sempre seguimos à vontade em casa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Agradecer uma vez mais ao Mário. Geralmente, já foi falar das capacidades do Mário, que, realmente, são muito, muito, piranismo. E, como uma opressão, também não faz uma muita ideia. Mas, vou ser capaz de dar. Pode-lhe o pecado. Temos aqui, hoje, para nós, dois convidados. Temos Ana Isabel Láge, Paulo de São Paulo. E temos, aqui, ao lado esquerdo, o professor João Jardim Láge, ambos doutorados. Ambos são explicadores. E, teremos, com certeza, aqui, um grande painel e muita conversa. Apenas é só avisar, aqui, no nosso auditório, basicamente, a dinâmica. Ok? Teremos, primeiro, uma comunicação, uma apresentação, por parte da Ana. Depois, então, teremos uma sondagem, sobre a qual vocês poderão interagir connosco. E poderão. Portanto, os vossos smartphones podem estar perto de vós. Ok? Para que, depois, possam utilizar, de forma breve. Teremos, depois, e aqui, nesta sondagem, para essa ajuda, obviamente, a Ana Paulo, o Conselho Colaborador, que nos irá nos dar. Segue-se, depois, então, questões e quadros pelos nossos candidatos. Após isso, vocês devem ter consciência de um determinado link, ou seja, um questionário, através do Google Fórum, para o qual responderam. E agradecer, desde já, que foram 141 respostas até às 2 da manhã de onda, quando eu fechei e finalizei este episódio. Depois, teremos a intervenção, com a ajuda do Pedro, ou seja, questões efetuadas para o Facebook. Poderão, também, explicar algumas questões através do Facebook. E, por fim, se tivermos tempo, perguntas através do movimento e do nosso auditório. Mas, se não se esquecer, poderão fazer também através do Facebook. Ok? – Muito obrigado, o senhor presidente. – Obrigado. Feito esta maior introdução, como nós percebemos que irá haver este painel, vamos dar, primeiro, a palavra à Ana. Este nosso painel tem como o jogo de psicofilia química para o primeiro dívidas dos pontos seguintes, e a Ana preparou uma apresentação com a qual irá falar. Bom dia a todos. Eu sou psicóloga e sou formadora também. Comecei a me ativar já em 2002, 2003, e comecei a trabalhar com os estudantes do ensino superior. E já na altura que fazia alguns exercícios, eu uso órgãos e a Ana fez a sala. E olhando para trás, eu prometi que a maior parte deles até eram as coisas de papel do arte. Mas às vezes eles não estavam a lidar com todos. Depois a deputada da minha carreira, enfim, eu descobri, e é um momento histórico para mim, eu estava numa sala, uma empresa de box. e tinha na sala os diretores, a administração e os diretores dos principais portadores. E um dos cobrinos, para aquela empresa, para trabalhar com aquelas pessoas, tinha que procurar uma operação de portadores. Aparentemente, havia alguma dificuldade, ou a forma como publicava o ensino, não era mais difícil. E então, esse momento gostei por mim, porque nesse dia, se me devia arriscar, então, foi uma coisa que estava nutrida. Não esqueça de me dizer resultados. Então, o que eu fiz foi, construí três ou quatro plazos em casa, dividi-me-os em casa, os sacos, e tirei duas ou três peças de cada um dos sacos. E depois, em cada grupo, 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 em cada peça. Quando eu lancei o jogo, eu disse, bom, temos um tempo para fazer este plazos, vai fazer em grupo, porque eu disse em grupo de primário, e diminui-o. E todas as peças para fazer o plazos para na sala. E o que aconteceu, literalmente, foi exterminar. Perceberam que faltavam peças no seu plaza. Perceberam que tinham peças amantes. E ninguém se levantou da sua mesa para oferecer as peças ao mundo. Ok. Tínhamos um ponto de partida para começar a discutir. Quando o Maio me perguntou, ou me convidou para falar sobre o jogo, a aprendizagem, em contexto de formação, uma das coisas que colocou foi, porque é que funciona? Porque é que funciona? Porque é que o utilizar jogos no contexto de formação funciona? E a formação me perguntou porque, na verdade, nunca se me tinha colocado esta questão. Porque é que funciona? Porque, de facto, o que eu percebo quando utilizo nos jogos, nas minhas transformações, nas minhas salas, é que eu percebo que funciona. E como funciona, e como, e porque é que eu não tenho pensado nisso. Funciona, por verdade, o envolvimento das pessoas, dos participantes. Percebo a interação dos todos. Percebo que todos estão naquela tarefa até ela ter que terminar. Por exemplo, neste exemplo dos puzzles, depois que eles não terminaram o puzzle, ninguém tem mais nada. E houve um grupo que não acabou completamente, e continuou a fazer, e eu juntando peças, enquanto nós juntávamos esse período todo. que não ficava na tarefa, pois há imensas oportunidades para refletir, e o potencial de discutir, o potencial de assuntos.